No Brasil, vale a pena você dizer que você é mulher? No Brasil, se vale a pena você dizer... Virar mulher, botar mulher no documento, aposentar antes, sua mulher vai poder meter a maioria da fé em você. Cara, eu não acho que vale a pena ser mulher no Brasil, na real. No papel? Você tem mais direitos como homem? Não é questão de direitos, é questão de como eu tenho que lidar com a sociedade. Porque assim, se a gente levar em consideração que a gente tem bastante... A gente ainda tem muitos traços de... Por exemplo, ideias como mulheres não podem estudar. A maioria dos universitários nesse país são mulheres. Rapaz, eu tenho uma admiração da porra, como é o nome do brother lá, que diz que as cotas são vagas a mais. Não teve uma conversa dessa no Vilela? Não, mas as cotas racistas são vagas a mais. Não existe vagas a mais. Esse é o pressuposto básico da economia, é a escassez, não é isso? Hein? Você tá falando das cotas raciais? Assim, você não acha que... Vamos lá. O meu ponto de vista é que a gente alcançasse como sociedade um ponto que a gente não precisa de cotas raciais. A gente não precisa. As cotas raciais são racistas. São racistas. Elas tá... Inclusive, são injustas, porque você não existe um critério objetivo. Existe um tribunal de julgamento racial, que normalmente o cara pode parecer negro. Se não for um militante, vão dizer que é branco. O cara pode ser branco. Se for um militante, dá pra tota. Ele vai ser considerado negro. Como a gente já viu vários casos publicamente. Primeiro, isso é um controle político total. Apenas os militantes chegam lá e fazem o que quiserem, não é isso? As cotas... Primeiro, se eles fossem capazes, não precisavam de cotas. Segundo, a Universidade Federal não serve pra oferecer educação. Elas serviam no passado, né? Pra dar conhecimento soberano. E isso só pode fazer com a elite. Na hora que você tirou a elite de lá, meu irmão, desmoralizou tudo. Uma turma não pode... A turma tem o nível da pior pessoa na turma. O professor tem a obrigação de modular pra aquele pior conseguir aprender, não é isso? Na hora que você bota três cotistas numa turma de 120, Você esculhambou a educação dos 120, você desmoralizou a universidade e destruiu o objetivo dela. Cara, não necessariamente. Esse é o objetivo das cotas racistas. É destruir as universidades, é destruir a soberania nacional, desmoralizar as universidades e transformar a universidade em um aparelho, o que elas são hoje, um aparelho de militância satânica. Exatamente. Se não tivesse cotas, provavelmente nunca aconteceria evento de Coelindo com dinheiro público. Calma, porque isso já acontece há bastante tempo antes das cotas. Antes das cotas nunca houve evento de Coelindo na minha universidade. Isso não tinha acontecido. Na minha época, eu fui aluno de caras da Silent Generation, que eram adultos antes da Segunda Guerra Mundial. Esses caras iam aceitar o Coelindo? Rapaz, eu acho muito difícil. Caras que nasceram antes da Segunda Guerra e aceitaram uma porra dessa? Mas se liga, tudo bem. Boomer que aceita a merda dessa é o cara que nasceu depois da Segunda Guerra? O boomer positivista, como é o nome? Que é negócio de New Age, negócio de... É isso aí, gnóstico. Mas quando você fala, por exemplo, que a gente não precisa de cota... Até o comunista, que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, até o comunista da raiz, não aceitava uma porra dessa. Era comunista tipo Che Guevara que matava os homossexuais, não é isso? Sim. Mas a gente não tá lá, né? A gente tá no Brasil. Não tá lá onde? Em Cuba, por exemplo. A gente não tá em Cuba. Então aqui a gente já funciona diferente. Mas a gente vai tá. A tendência é qual? Em Cuba tem lei feminista? Na Coreia do Norte tem lei feminista? Eles recebem um monte de dinheiro, tem pensão lá? O cara tem que sustentar a mulher, dar metade da renda dele pra mulher que ele engravida? Ah, eu não posso nem dizer o que é que... De graça é o quê? O que é que tem de graça? É lago de fogo, não é isso? De graça. Público gratuito e de qualidade, meu irmão. Lago de fogo é o inferno. Se alguém lhe prometeu, é impossível. Se você só acreditar no... Se apenas mentiras podem te satisfazer, você vai seguir a quem? Ao pai da... Mentira. Existe público gratuito e de qualidade? Público gratuito e de qualidade? Uma coisa que seja de graça pra todo mundo e muito bom, não é isso? Isso não existe. De que é a cara da mulher na nota de real? Mas peraí, a gente tava falando de cotista. A cara da mulher representa uma tria de mentirosa. Ah. Liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? A tria de mentirosa e satânica da Revolução Francesa é um símbolo positivista. Enquanto as pessoas não vencerem esse positivismo que foi amplamente denunciado pelo professor Lago, elas vão se destruir espiritualmente, fisicamente, financeiramente e no final extinguir a família delas. Mas voltando... Estamos falando de qualquer moeda do mundo? Qualquer moeda fiduciária. Que não existe... Qualquer moeda... Fiduciária. Que é lastreada em honestidade de político. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já foi formalmente demonstrado. Tem até um livro de Berlin Means, né? Que é a Sociedade Capitalista Moderna. Isso já foi demonstrado há 120 anos. Quando você administra as coisas dos outros, você não administra igual a quando você está administrando uma coisa sua, né? Claro. Pois é. É por isso que os governos são corruptos. Porque o cara sabe que não é dele e ele não tem controle sobre aquilo sobre quatro anos. Ele tem que tirar o rápido... Ele tem que tirar e tem que tirar rápido, não é isso? Esse é um dos argumentos, por exemplo, pelo qual roupa demonstra que as monarquias tendem a ser menos piores do que as repúblicas, né? E nós não vivemos em uma república, né? Nós vivemos em uma democracia, não é isso? Não é democracia, agora que eles estão insistindo aí. A Alemanha Oriental, o nome dela era democracia. A Coreia do Norte era democracia. Quem tem democracia no nome, quem vem com essa conversa, é soberania popular. Geralmente é exatamente isso. É a vontade da maioria, da maioria das pessoas que não contribuem em porra nenhuma, não é isso? É a casa onde as crianças mandam, né? Se sua filha escolhesse a comida, ela ia escolher para comprar o quê? Só porcaria. Se ela escolhesse ir para a escola ou não... Tá bom, então como... Se sua filha ficar feliz que você veio aqui, ela preferia que você ficasse lá. Quem devia estar governando então a gente, porra? Você devia se governar. Eu acho que a gente vive a melhor das hipóteses se a gente está falando de Estado. Que é, vamos lá, se a gente não consigo pensar no... Por exemplo, eu não sei se eu queria que a gente tenha um rei, e aí o próximo cara que vai mandar é o filho do rei independente de qualquer coisa, e o próximo é o neto do primeiro rei independente de qualquer coisa. Não sei se é o melhor sistema, não sei se eu gosto disso. Eu acho que eu prefiro que a gente tenha, pelo menos, a ilusão da escolha. Não, eu sou a favor das monarquias eletivas. O Vaticano é a monarquia eletiva. Nossa tradição, até 711, era a monarquia eletiva. Nós só fomos derrotados em Guadalete. Nós só fomos invadidos e ocupados, escravizados. Pior do que escravizados, né? Durante 890 anos pelos muçulmanos, porque nós violamos a tradição visigoda da monarquia eletiva, não é isso? Não sei. O Portugal e a Espanha não foram escravizados e ocupados pelos muçulmanos? Tudo bem, mas... O que tu está falando... Isso não aconteceu, não? Mas tu está falando de um jeito que, assim, que esse é o único fator. Não, não é... Eu estou dizendo a você que tem várias monarquias que não são hereditárias. Você falou, ah, eu sou filho do rei, não sei o quê. Tudo bem, tudo bem. Estou dando exemplos do nosso passado e de países que existem hoje que são monarquias eletivas. Você pode escolher, inclusive escolher dentre várias casas reais com alguns requisitos, não é isso? Tudo bem. Mas, assim, eu não acho que seja factível a gente alterar, assim... A gente, inclusive, já fez um... O que você acha do referendo para quando a gente escolheu qual o regime? Um referendo, obviamente... Foi legal. Ele foi feito na data errada e, como essa é a última eleição, houve limitações, inclusive ilegais, do que cada um podia fazer, quem podia aparecer na televisão. O referendo foi ilegal. Entendi. Ele, inclusive, foi feito na data errada que não estava prevista na Constituição Brasileira. Constituição não é aquela disposição, não sei o que lá, transitória, como é que chama aquela parte final da Constituição? Atos, não tem um negócio desse? E foi ilegal. A data foi errada, eles mudaram a data e eles não deram condições iguais, proibiram pessoas de dizer, proibiram argumentos de serem dito. Eu posso fazer um debate com você que tem fatos da sua vida que eu não posso mencionar? E fatos da realidade que eu não posso dizer que aconteceram? Pode haver um debate sobre isso? Como assim? Julgamento de Nuremberg, por exemplo. De vários argumentos que eram censurados, você não podia dizer frases. Porra, isso é um julgamento? Isso é um julgamento real? Não é. Pois é. Isso foi eleição de verdade? Mas mesmo que independente... Você pode dizer o que você quiser, não estará nos autos, né? Essa parte aí está proibida. Mas tudo bem, mas de qualquer forma... Vou beber sua água, se você me drogou, agora vai começar a ficar... Será que você botou a SD aqui? Eu acho que não precisa, Renatão. Não precisa. Mas o que eu ia falar, caralho? Que assim, que os referendos não necessariamente serão respeitados também, né? Pois é. A população brasileira disse que queria armas, sim ou não? Disse. E era aí que eu queria chegar. É... A maior parte da população... Mas sobre o lance da democracia que você estava falando... A maior parte da população... A maior parte da população é contra ou é a favor saídinha de presídio? É contra, né? A maior parte da população é contra ou a favor da galera ter armas. A maior parte da população é contra ou a favor das cotas racistas. O Jornal da Esquerda, a Folha de São Paulo e o Estadão, que são da extrema esquerda, já divulgaram que até o levantamento deles, a maioria da população é contra as cotas racistas, não é isso? Tem cota racista ainda no Brasil? As cotas racistas vieram em direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são mundiais. Mundiais. A Corte Americana foi o primeiro país a ter cota racista. Já reconheceu que elas foram racistas? Tipo, a Corte Suprema dos Estados Unidos foi o primeiro país a implantar isso. Os Estados Unidos tiveram leis racistas, tiveram leis de segregação racial, algo que nunca aconteceu no Brasil. As únicas normas de segregação por origem no Brasil prejudicaram alemães, japoneses e italianos que nunca teve nenhuma lei beneficiando eles depois, não é mais como pensar, né? Teve Jim Crow laws aqui no Brasil? A escravidão era proibido vender um escravo branco? Você não tem tipo assim, infindáveis registros de senhores de escravos negros? A escravidão no Brasil nunca foi racial, nunca houve uma lei no Brasil prejudicando pessoas por serem negras, bicho. Tá, é que puta, eu ia te perguntar uma parada, mas não sei se tem um bom exemplo porque tu é de Salvador. Tu fez faculdade em Salvador? Fiz estadual e federal. Só que a estadual e federal que eu fiz não existem mais, né? A estadual que eu fiz ainda tinha a alma do seu criador, o professor Edivaldo Boaventura. E a federal que eu fiz eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, né? A universidade que eu fiz não existe mais, né? Ó, o lance das cotas, por exemplo, quando a gente levar em consideração que a maioria, qual que é a maioria das pessoas pobres no Brasil que estão faveladas e tudo mais? Elas são pretas, sim ou não? Não sei dizer. Depende do seu critério. Vou dar uma rinda e boga e melão. O que é que você considera de negro? Tem mais, tem mais, o gene pool, se você fizer esses exames genéticos aí, qual o percentual do gene pool identificável europeu e africano no Brasil? Você acha que tem mais branco ou negro no Brasil? A questão é que por imposição legal, lembra que eu falei? que até as bactérias respondem a estímulos. Quando você tem um comportamento dominante, quem fizer aquele comportamento sobrevive, quem não fizer morre, com o tempo a maior parte da população vai seguir aquilo ou não? Vai, porque quem não seguir vai morrer, né? Quem seguir vai se dar muito bem. No Brasil vale a pena você dizer que você é mulher? Se vale a pena você dizer... Se virar mulher, botar mulher no documento, aposentar antes, sua mulher vai poder meter maria da fé em você? Cara, eu não acho que vale a pena ser mulher no Brasil, na real. No papel? Você tem mais direitos como homem? Não é uma questão de direitos, é uma questão de como eu tenho que lidar com a sociedade. Porque assim, se a gente levar em consideração que a gente tem bastante, a gente ainda tem muitos traços de, por exemplo, ideias como mulheres não podem estudar. A maioria dos universitários nesse país são mulheres. Existe um negócio, o que você está fazendo, chama indulgência patológica, você já ouviu falar nisso? Indulgência patológica. Você compreende o conceito de neotenia? Não. Por que que homens usam barbas? Isso é o de pelo facial, isso é uma comunicação entre homens. Por que que essas mulheres... Eu uso barba porque eu não tenho queixo. Isso, é isso. Não tem nenhuma outra razão. Beleza. Você compreende que nós tratamos homens e mulheres de maneira diferente? Com certeza. Ou não? Você tem a mesma tolerância e um cara falar certas coisas pra você, você daria outra resposta se a mulher falar essa mesma coisa pra você. Com certeza. Isso é indulgência patológica. Tem pesquisas científicas demonstrando que você deixou uma criança da mesma idade e tamanho e peso no mesmo lugar e quando é uma menina tem 10 vezes, se diz entre 5 e 10 vezes mais pessoas salvando a menina do que o menino. De 3, 4, 5 de qualquer idade. Você trata pessoas de maneira diferente. O que você está fazendo agora é dando um tratamento diferenciado a pessoas não pelo seu comportamento mas uma característica inerente que ela não teve nenhum mérito e nenhuma culpa por ela ter nascido homem ou mulher. É isso que você está fazendo. Eu chamo indulgência na patológica, na psicologia. É um dos erros sistemáticos identificados na psicologia comportamental. Eu estou te falando de como funciona a sociedade mesmo, na verdade. Você acha que as mulheres são prejudicadas de estudar. Eu acredito que isso é uma mentira baseada em estatísticas. Primeiro, que a maioria das universitárias são mulheres e segundo, que a maioria das famílias força o cara a trabalhar e acha natural a mulher ficar 10 anos estudando dentro de casa. Eu nem falei essa porra, cara. Você dizia porque é ruim ser mulher porque elas são prejudicadas de estudar e tem duas mulheres para cada cara em qualquer curso de ponta. Tem uma mulher com cruçada, uma vadiga. Sim. Quais são os outros exemplos? Por exemplo, ser uma mulher. A mulher tem mais probabilidade de ser estuprada, sim ou não? Não, falei agora. Você se declarar mulher agora. Você vai se beneficiar ou se prejudicar? Agora, você se declarar mulher, você só vai se beneficiar. Assim como se você se declarar pardo ou negro, você só vai se beneficiar. Tudo bem. Os exemplos de políticos agora se declarando negro o caralho, quadruplicou. Lá na Bahia, meu irmão, tem um monte de mulher que era branca, agora só fica se pintando para fazer campanha, especialmente pessoal do PT, não é isso ou não? Não tem um monte de que virou negra, que era branca, virou negro, agora em todo partido aí não tem isso ou não? Hein? Sim, sim. Mas assim, se a gente for levar em consideração que ser uma mulher na sociedade brasileira é mais difícil do que ser um homem, sim ou não? Rapaz, não. Não existe nenhum benefício legal de ser homem. Inclusive pessoas como você, você admite que você trata a mulher melhor do que homem involuntariamente. Exatamente. Toda a sociedade, as pessoas, nós vivemos em um regime que qualquer característica masculina é pesadamente, é pesadamente, é castigada. Ser homem hoje está sendo criminalizado. A mulher pode te bater, te gritar. Não existe lei nenhuma se a mulher te gritar. Não vai dar nada. Você chega na delegacia e a galera dá risada de sua cara. Vai a mulher fazer uma falsa acusação que você ameaçou, gritou ela, você vê o resultado disso aí. Nós vivemos em um gino-fascismo absoluto. O reino da mentira onde vale a pena a mulher mentir para poder acabar com a vida do cara. Mas isso tem a ver com a maneira como as coisas são implementadas e como os seres humanos lidam com a lei, por exemplo? Não, isso é totalmente artificial. Isso é engenharia social comunista. Isso é engenharia social pura. É o processo revolucionário que a gente está vivendo. A gente vive uma revolução. A gente está numa das fases da revolução de infiltração e subversão. Eles não teriam poder total se eles não destruíssem as universidades e a lei e tudo mais, instituição criminal. Isso está na história clássica das revoluções. Isso inclui controle de narrativa também? Tudo, natalidade, fecundidade. A destruição das famílias é essencial para o aumento do Estado. Uma pessoa que tem muitos irmãos e primos não precisa de governo. Quem tem uma família sólida e numerosa não precisa de governo. Eles precisam que destrua sua família. Eles precisam que destrua sua família. A mulher, a mulher, hoje, é a mulher. O objetivo do governo é que ela veja o protetor e o provedor dela como o governo e não o marido. Isso. Quem vê o governo como seu protetor e provedor vai votar pela liberdade ou pela escravidão? Pela escravidão. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Isso é inevitável. A solução é individual. A salvação é coletiva individual. A salvação é individual. Só você pode se salvar. No máximo, a sua família, se eles quiserem aceitar. Não é isso? A salvação é visual. Obrigado.